DJ Paulinho, solta, solta, putaria, porra DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né? DJ Paulinho, ô moleque é embaçador DJ, DJ Paulinho, ô moleque é embaçador Vai, o seu tá pra cima, vai, o seu tá pra baixo O seu tá pra cima, vai, o seu tá pra baixo O seu tá pra cima, vai, o seu tá pra baixo O seu tá pra cima, vai, o seu tá pra baixo Hoje a tua chota, ela arrumou o caô com o peru Depois que eu soca na chota, o caô vai ser com o cê DJ Paulinho, solta na chota Depois soca no cão, DJ Paulinho, solta na chota Esse é o DJ do baile, caralho, só lança as braba Então joga, vai safada, joga na minha cara Joga, joga essa xereca apertada Então joga, joga, joga na minha cara Joga, joga essa xereca apertada Então joga, joga, joga na minha cara Joga, joga essa xereca apertada DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? O DJ Paulinho, ô moleque é embaçado O DJ Paulinho, ô moleque é embaçado Vai, o seu tá pra cima, vai, o seu tá pra baixo O seu tá pra cima, vai, o seu tá pra baixo O seu tá pra cima, vai, o seu tá pra baixo Hoje a tua chota, ela arrumou o caô com o peru Depois que eu soca na chota O carro vai ser com o DJ Paulinho de novo, só cana chota Depois soca no cu, DJ Paulinho de novo, só cana chota Depois soca no cu, DJ Paulinho de novo, só cana chota Então joga, vai, safada Joga, joga essa xereca apertada Então joga, joga, joga na minha cara Joga, joga essa xereca apertada Então joga, vai safada, joga na minha cara Joga, joga essa xereca apertada